Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou falar um pouco sobre as dicas dos Pro Players. Tá bravo, Goku? Para quem já me acompanha e me conhece, sabe que eu criei um quadro exclusivo para os stories do Instagram. Todo dia, a partir das 6 da tarde, eu coloco uma dica de um dos Pro Players do CBLOL lá no meu stories do Instagram. Porém, eu vou ampliar. Este quadro vai passar também no Facebook. Então a dica vai primeiro para o stories do Instagram, e logo depois, um dia depois, dois dias depois, eu vou postar essa dica no Facebook, na minha página do Facebook também. Quais são as dicas? Como elas funcionam? Eu tenho até alguns exemplos para mostrar para vocês nesse vídeo, por exemplo, como essa dica agora. Cara, me fala um counter para o Renekton aí. Campeão para jogar contra ele. Realmente, o Renekton é um dos melhores picks no top, mas assim, na lane. Mas o melhor pick, eu acho que o Kennen. O Kennen é o melhor pick, porque se ele for para cima, você estuna ele e corre. Mas se você for para jogar de outra coisa, não jogue contra a coisa que gasta muita mano no início, porque ou você farma ou você bate nele. Beleza, obrigado, Scalach. Valeu. Curtiu? Tem também dicas desse tipo assim? Deusma, atirador do T-Show, fala uma build para o Twitch. Espada do Rei, Hunan, fecha o item da QSS se tiver muito CC, aí você fecha o item da QSS, você pode tanto ir para Double Attack Speed, como você pode ir para E, e de último item, aí fica de sua preferência se você quer gerar outra coisa. Valeu. Ou então, você pode ser um troll como o Kami. Kami, uma build para a Arya. Long Sword, Espada do Rei, Witch's End contra Cassadinho, quando você pega a Arya, Blind, pega o Cassadinho achando que vão te counterar, faz a D, Espada do Rei, countera Cassadinho. A ideia é pegar um assunto por semana, então sábado começa a minha semana, com os assuntos, termina na sexta, e todo sábado muda o assunto. E durante essa semana, todo dia tem um ProPlayer dando essa dica para vocês. Então, eu quero convidar vocês a seguir o meu Instagram, instagram.com.br.tixinha2. Segue lá para você saber e ver essas dicas do Stories. Porém, como muita gente falou, ah, eu não tenho Instagram, tixinha. Então, você também vai poder acompanhar essas dicas agora no Facebook, facebook.com.br.tixinha2. Eu vou deixar os links na descrição para você poder seguir e ter essas dicas. Mas, antes de terminar o vídeo, quero deixar algumas das dicas que já foram aqui também nesse vídeo para vocês. Porque, caso você não tenha Facebook, caso você não tenha Instagram, que eu acho muito difícil, você também pode ver algumas dicas como essa aqui no YouTube. Eu só estou aqui com o Ranger. Ranger, me fala um counter aí para o Kha'Zix. Eu acredito que o melhor pick para a Elise. Ela nunca fica isolada, ela tem um kill rápido, tem uma pressão de skirmish bem legal, bem even com ele, e ela escala ok também. Eu acho que a Elise é o melhor pick. Beleza, muito obrigado. Professor, me fala uma dupla boa para jogar contra a Thresh e Kalista. Cara, eu gosto de Lucian Brown, porque eles têm muita pressão de kill, e Brown em si é um pick muito bom contra a Thresh também, e a passiva do Brown estoura a Kalista. Eu acho que é muito fácil matar com essa dupla aí. Beleza, obrigado, professor. João, me fala um counter bom do Ivern. Cara, o Graves é um ótimo counter do Ivern, porque ele consegue roubar os campos do Ivern, e o Ivern não troca side com ele. Beleza, obrigado. Saci, uma build para a Zaya. Quando você quiser ficar na side lane, você faz Blade e Hunan, e quando você quer ficar no mid, dando Clear Ray, você faz Essence Reaver, aí você pode fazer Feitão Dancer. Qual a mesma Hunan? É a sua escolha. Beleza, obrigado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube também. E claro, quem quiser acompanhar mais essas dicas, pode seguir lá no Instagram e no Facebook. Beleza? Muito obrigado. Deixa aquele like e compartilha com os amigos a ideia aqui do vídeo. Valeu e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!